Senador Teomario Mota vota a favor da MP817 para enquadrar servidores do ex-território de Roraima. Esses servidores trabalharam de fato nos ex-territórios. Pela uma falha no governo de transição de território para Estado, eles estão há quase 30 anos esperando essa oportunidade. Portanto, há uma medida provisória que vem regulamentar para fazer justiça aquele povo que está ali tão ansioso, principalmente de Roraima. E sem nenhuma dúvida, essa hora, todos os olhos estão voltados para o Senado esperando esse momento de aprovação. Portanto, eu voto pela aprovação, voto com louvor e faço um apelo enorme a todos os senadores e senadoras para a gente fazer a grande justiça a esses trabalhadores.